Olá, morador do Casa GNT! Para você assistir os melhores antes e depois que a gente publica aqui no canal, já se inscreve e também ativa as notificações. Assim a gente vai conseguir te avisar toda vez que tiver vídeo novo por aqui. E hoje eu vou te mostrar a transformação desse espaço aqui. Quem não sonha em reformar o seu banheiro? Dá uma olhada! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti O pessoal da marmoraria já está instalando aqui. Vocês estão passando massa plástica para dar o acabamento, é isso? E a gente também fez um acabamento aqui, porque na hora que a gente foi colocar a prateleira, a gente descobriu que o acabamento da descarga estava exatamente na mesma altura. Vou tirar, é nesse daqui, ó. E centralizado entre as duas arandelas. Exato. Não furamos nem o cano. Agora a gente pode colocar aqui o gabinete. Darcy, sua vez! E aí 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 Atenção, 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 primeiro teste drive. Obrigado por me proporcionar isso, decora. Tem que contar com essas batidinhas na parede na hora que entra o armário. Depois a gente ainda vai dar um retoquinho antes da entrega. Pode colocar um pouquinho mais pra lá, Favá. Isso, tá ótimo. Vamos agora produzir a bancada. Pode trazer, Júlia. O que a gente está fazendo aqui é misturar essas linhas de acessórios de banheiro que tem muito no mercado hoje em dia. Eu escolhi uma bem básica. Algumas coisas mais decorativas que não necessariamente são usadas pra banheiro, mas aqui a gente está usando pra decorar. Olha que ideia boa de acessório. Aqui já tem aquela escovinha pra bacia e o porta-papel gênico. E nada de fazer furo na parede. Ai, meu Deus. Pode vir, pode vir. Ai, que apressante. É tudo novo, né? Tem um cheiro de novo. Isso, agora precisamos ficar bem encostadinhos um no outro porque a gente está num banheiro, né? Vocês estão enxergando tudo preto? Tudo, não mudou nada. Não é o banheiro antigo, tá? Vocês não estão olhando o banheiro antigo. Chega, né? Vamos contar até três? A hora que eu disser três, vocês podem tirar a venda. Tá bom. Bem-vindos a um novo banheiro. Um, dois, três. Ih, meu amor de Deus. Caralho. Estão lindos. Está maravilhoso. Está maravilhoso. Está muito lindo isso. E aí E aí Agora me conta o que você achou da transformação É só você deixar o seu comentário aqui embaixo E também o like se você curtiu de verdade Não esquece de compartilhar com os amigos E a gente se encontra... É isso mesmo, no próximo vídeo!